Olá, nós continuamos com a cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização, o Zika Zero. Vamos agora ao Ministério da Defesa, onde agora há pouco o ministro Aldo Rebelo falou sobre as ações desse dia de mobilização. Paola, boa tarde. Olá, boa tarde, Jaime. O ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, deram uma entrevista coletiva agora à tarde aqui no Ministério da Defesa sobre o Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. Aldo Rebelo lembrou que no dia de hoje, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas participaram de ações de combate ao mosquito em todo o país. O ministro da Defesa anunciou que a partir desta segunda-feira começa a terceira fase das ações do Ministério da Defesa de combate ao mosquito. Nesta terceira fase, 55 mil militares das Forças Armadas vão atuar em cidades no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essas cidades vão ser, sobretudo, as capitais, regiões metropolitanas e as cidades mais afetadas pelo mosquito. Esse trabalho deve continuar após esse período. O ministro da Defesa lembrou que o trabalho do Ministério da Defesa no combate ao Aedes aegypti não está restrito ao dia de hoje. As ações do Ministério da Defesa antecedem bastante essa mobilização que ganhou ampla divulgação agora. Em alguns estados, nós apoiamos ininterruptamente, desde 2005, o esforço de combate ao mosquito. No Acre, por exemplo, essa redução foi de 99%. O governo baixou de 30 mil casos para 300 e poucos casos e nós participamos desse esforço. Desde dezembro, dispomos de 3.300 militares treinados e engajados, conforme demanda das prefeituras e dos estados, no combate ao mosquito. Em São Paulo, por exemplo, só na capital, visitamos mais de 40 mil residências com a prefeitura de São Paulo para combater o mosquito. Onde visitei, em São Paulo, as cidades com presença de organizações militares, todos eles estavam integrados com as prefeituras nesse esforço de mobilização. Vamos agora conversar com Carolina Becker, que está no Palácio do Planalto. Tem mais informações. Carolina, boa tarde. Olá, novamente, Jaime. O Ministério da Saúde publicou nota de esclarecimento sobre o uso do larvicida periproxifem. Segundo a nota, não existe nenhum estudo que comprove a associação entre o uso do larvicida e a ocorrência de microcefalia. O produto possui certificação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A nota ainda ressalta que a relação entre o vírus zika e a microcefalia já foi confirmada por exames que identificaram o vírus zika em amostras de sangue, tecido e líquido amniótico. Já a relação entre o larvicida e a microcefalia não possui embasamento científico. Jaime. Carolina, obrigado pelas informações direto do Palácio do Planalto. E o vice-presidente Michel Temer também participou do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ele esteve em Curitiba, no Paraná, onde participou de uma reunião com o prefeito Gustavo Fruitt em um quartel do Exército e também fez uma caminhada e distribuiu panfletos pelas ruas da cidade. A imprensa internacional está dando ampla cobertura ao Dia Nacional da Mobilização Zika Zero, que movimenta bilhões de brasileiros neste sábado. Jornais e agências de vários países destacam a ação realizada para informar e esclarecer a população sobre a importância do combate ao mosquito causador dos vírus da dengue, chikungunya e zika. A migração do vírus zika para diferentes regiões do planeta alertou os governos e as mídias de vários países. As agências e os jornais também noticiaram durante a semana a parceria do Brasil com os Estados Unidos para desenvolver uma vacina no mais curto período possível. E na mobilização deste sábado, o ministro Miguel Rosseto, que acompanha as atividades em Palmas, Tocantins, diz que esse cuidado com o mosquito deve ser diário e permanente. Visitamos o Centro Estadual de Referência, o Centro Estadual que coordena o conjunto das atividades de saúde em todo o estado de Tocantins, muito bem organizado, e exatamente o Centro Estadual que faz um diálogo e orienta todos os municípios. Uma campanha organizada, uma dedicação muito grande dos profissionais municipais, estaduais e federais da área da saúde, uma integração muito grande em todas as áreas do governo federal, toda uma integração de trabalho em municípios de Estado União. Saio daqui muito confiante na grande vitória desta campanha que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. A consciência é muito clara de que esta é uma campanha diária, permanente. No Piauí, a ministra Nilma Lino acompanhou a mobilização de combate ao Aedes aegypti. O Piauí está de parabéns nesse trabalho, porque é uma continuidade de um trabalho que eles já vinham realizando, da superação da dengue, combate ao mosquito, e agora eles intensificaram esse trabalho. Com a ajuda agora do governo federal e a articulação entre os municípios, esse trabalho está intensificado e eu acho que muito rapidamente aqui a situação será controlada. E a campanha de mobilização contra o mosquito vai além dessa conscientização de caso em casa. A Caixa Econômica Federal também está engajada na luta contra o Aedes. A Caixa, em primeiro lugar, está completamente dentro da campanha. Nós estamos fazendo todo o trabalho nas nossas unidades, em todas as agências e outras unidades da Caixa em todo o país. E estamos fazendo um trabalho com os nossos clientes através do extrato, através dos terminais de autoatendimento, para os extratos dos beneficiários do Bolsa Família, e também com os nossos fornecedores, convidando-os a entrar conosco nesse processo de mobilização dos seus empregados. Dois terços dos focos do mosquito estão nas residências, portanto a participação da população é essencial para o sucesso dessa estratégia. Gaste dez minutinhos por dia, olhe a sua casa, onde tiver algum risco de criador, acabe com ele. Entre conosco nessa luta. Essa é uma luta de cada um dos brasileiros. Em entrevista por telefone, o governador do Ceará falou sobre as medidas adotadas no Estado para o combate ao mosquito Aedes aegypti. O Estado, inclusive, adquiriu telas para que toda casa que precise ser a caixa d'água setelada, o Estado está fornecendo gratuitamente essa tela, porque isso ajuda muito a eliminar os focos quando a caixa d'água é vedada. Isso é uma ação fundamental. E a nossa meta é que até o mês de março todas as unidades, todos os imóveis do Estado do Ceará sejam visitados. Nós vamos criar agora um selo tipo vermelho, verde e amarelo. A casa que não tem foco vai receber o selo verde, a casa que é encontrada o foco vai receber o selo vermelho. Isso vai ser monitorado, principalmente as casas que foram encontrados os focos, vão sendo monitorados para poder evitar a incidência de novos focos e contaminação naquela rua ou naquele bairro. Vamos ver agora a repercussão do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero nas redes sociais. Olha só, nós temos no Twitter, muita calma nessa hora, Twitter, foto da presidenta Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, ela participou do Dia de Mobilização no Rio de Janeiro, vistoria na casa da dona Conceição em Londrina, neste sábado, Dia de Mobilização do Zika Zero, o Twitter da NBR bastante movimentado, olha só, em Belém, a população engajada na luta pelo mosquito, hashtag Zika Zero, ministros Miguel Rosseto, ministra Cátia Beu, Abreu, em Palmas, no Tocantins, fazendo esta mobilização no Dia Contra a Zika. Durante todo este sábado, a cobertura da NBR foi destaque, as postagens no perfil nosso no Twitter foram vistas por mais de 6 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Parabéns para a nossa equipe de mídias sociais por essa movimentação online. E não deixe de participar, ainda dá tempo, desse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo este sábado, ao longo da programação, nós estamos acompanhando a movimentação em todo o país e a sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br E você também pode participar da nossa cobertura especial, enviando fotos, vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O nosso WhatsApp é 6198602590. Vou repetir, 98602590. Nosso Twitter, twitter.com.br e o facebook.com.br Nós voltamos a qualquer momento com outras informações NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto